Eu já não gravava um vídeo há imenso tempo, tipo, para o YouTube, assim, a falar e é a primeira vez que eu me estou a gravar e estou loira. Eu estou loira e é mesmo estranho, tipo, eu olhar para mim e ainda me ver assim, tipo, estou uma pessoa que eu estou a dizer. E o que eu tenho sentido é que como eu agora estou loira, de certa forma, há certas maquilhagens que eu acho que vão funcionar melhor, outras pior, porque a verdade é que eu tenho um tom de cabelo, imaginem, eu ainda estou, quer dizer, eu digo que estou loira, mas tipo, eu sei que isso não é loiro, loiro. E, claro, aqui na câmara não está a aparecer tanto, mas tipo, as pessoas que me viram na rua ficam confusas, tipo, se eu sou uma menina loira, que é super estranho porque eu nunca pensei pintar o cabelo desta cor, mas eu adorei a cor, amei. Anyway, hoje vou gravar outro vídeo de maquilhagem e assim, porque lá está, tem sido divertido fazer cenas diferentes com o meu cabelo e, sei lá, maquilhagens diferentes, portanto, eu vou começar. Então, eu vou utilizar aqui, ah, primeiro de tudo vou pôr lip balm, dê-me só o segundo, estou com os lábios super secos, por acaso. Eu vou pôr um bocadinho deste creme hidratante, que é da marca Body Bloom. Faz uma diferença para o creme, tipo, eu não sei como é que há pessoas que não põem creme, porque existem pessoas que não põem, eu fico, tipo, como é que é possível? A sensação é tão melhor a seguir. Eu estou numa relação, neste momento, tipo, super awkward com base, porque basicamente eu tive morena nos últimos tempos e eu sinto que eu ainda não estou pronta e a minha cara não está pronta para utilizar muita base ou muita cobertura. Eu sinto que cada vez gosto menos de ter muita cobertura na pele. Então, por exemplo, era o que eu estava a dizer, eu tenho saído e eu hoje estou... Eu não estou de ressaca, mas, tipo, estou cansada, estão a ver, tipo, estou com muitas olheiras, mais de qualquer suposto. Normalmente eu não tenho tantas. Ou tão pesadas, estão a ver, tipo... Nunca fica bem assim. Portanto, eu vou concentrar um bocadinho mais a base hoje aqui. Mas uma cena que eu não tenho feito, que é mesmo estranho, ué? Eu não tenho posto corretor sequer, é mesmo só a base. A base que eu estou a utilizar já agora é da L'Oreal, é a Skin Paradise, que eu sinto que tem uma cobertura suficiente para aquilo que eu preciso. É assim, de certa forma, hoje em dia, até é difícil, tipo, aceitar um bocado a cena das olheiras na maquilhagem. Tipo, acho que funciona. Base está... Estão a ver, tipo, ainda se nota um bocadinho que eu tenho, mas não está suficiente, tipo, não preciso estar com mais cobertura. Agora, vou aplicar o meu bronzer. Este aqui é da Tarte, é o que eu estou sempre a utilizar, ela é na cor Breezy. Eu adoro esta embalagem, mas tipo, como podem ver, eu uso ela super vazia. Eu uso imenso, tipo, todos os dias. Mas, já, então, eu tenho que sair demais nos últimos tempos, por acaso. O que é engraçado, porque eu sinto que já não saí em esse tempo. E agora, calhou de ter uma fase em que anda a sair mais. E agora estou numa cena em que estou de género. Eu preciso estar em casa, tipo, está-me a apetecer agora. Passar estes próximos dias, tipo, em casa, na minha. Fazer as minhas coisas. Porque eu sinto que sempre que eu vou sair, por muito que eu não chegue tarde, porque eu não tenho, eu não tenho hábito. Que é uma orgulha. Porque, imaginem, eu embora não fique até tarde, eu sinto que, pronto, por exemplo. Ontem por acaso aconteceu uma cena mamá, que foi... Eu estava sozinha a tentar apanhar um Uber, à noite, tipo, já era, já era, tipo, 4 da manhã. E eu, tipo, louco e tive que vir a pé para casa. Não gostei da experiência. Foi muito estressante. Tipo, basicamente, eu saí mais cedo. Vim para casa. E não encontrei um Uber, porque estava super difícil chamar Uber, e então eu tive que vir a pé. Um bocado gostador, na verdade. Mas, pronto, isto é para dizer que eu não tenho a cena de ficar até muito tarde quando vou sair. Só que o que eu sinto é que no dia, a seguir, estou sempre um bocado cansada. Que é o que acontece hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma cena mamãe estranha, que é, parece que fico super produtiva, nos dias em que estão mais cansada, tipo, que fui sair. Eu não percebo, isto não faz muito sentido. Eu acabei de aplicar o meu blush preferido, que é o da Fenty Beauty, o Cheeks Out. Não me odeia importar-se sempre a fazer e utilizar os mesmos produtos, mas eu estou-vos a mostrar, a marcar o que eu tenho feito recentemente. E sinto que ainda estou a estudar, tipo, ou ainda estou a aprender como é que vou fazer com o meu cabelo, tipo, eu não sei. Eu estou só a fazer cenas. Agora vou tentar abrir um bocadinho o olhar com a sombra castanha. Acabei de reparar que tenho uma sombra partida. Que tristeza! Não acredito. Eu amo esta sombra. By the way, eu ultimamente tenho visto, eu acho que toda a gente está a ver esta série, eu, tipo, ontem, com todas as pessoas que eu falei ontem, todas elas estavam a ver uma série que é o Dahmer, mas basicamente aquela série da Netflix que saiu sobre o Jeff Dahmer, que basicamente era um canibal. By the way, utilizei aqui dois tons de castanho só, tipo, sombra normal, tipo, assim. By the way, uma técnica que eu tenho para dar é, quando estiverem a esfumar a vossa sombra, esfumem com o olho aberto, assim, e não com o olho fechado. Eu acho que fiz isso agora, não fiz. Vou fazer agora o meu eyeliner, com este aqui, o Aller Liner da Benefit, que é o meu eyeliner preferido, é o que eu estou sempre, sempre a utilizar. Ok, é isso. Portanto, eu vou exagerar um bocadinho. Não ficou mal de todo, vou ter que arranjar um bocado. Ok, ficou, ficou. Ok, nada que uma toalhita não resolva. Eyeliner feito, acho que até ficou giro, está mais ou menos igual. Mas pronto, isto para dizer que, ontem com toda a gente que eu falei, que estava nessa saída, toda a gente está a ver esta série, eu estou a ver esta série, no outro dia dei por mim a chegar, por acaso foi depois de uma festa. Parece que eu estou sempre em festas, eu não tenho a cena de sair e só o facto de andar a sair mais agora já me está a deixar um bocado de género. E, ah, tipo, eu tenho que não sair tanto, porque é mais até por causa do álcool, tipo, por causa da cerveja, tipo, enfim. Portanto, eu hoje estou a maquilar convosco, vocês estão a ver a minha cara de cansado depois de uma festa. Mas, ah, então, eu queria saber se vocês também estão a ver esta série e o que é que vão achar, porque eu sinto que agora a série, à medida que ela vai passando, vai ficando cada vez mais interessante. E, ah, mas eu sei que há imensa gente que me faz confusão, por acaso eu ainda não tive nenhum episódio, quer dizer, já ouvi episódios em que cenas me fizeram confusão, mas nunca há ponto, tipo, de não olhar para o ecrão, assim. Agora vou pôr um bocadinho de risco preto, este aqui é o da Too Faced, o Killer Liner. Vou pôr assim só aqui. Vejam a diferença ter risco e não ter risco. Estão a ver? Tipo, o olho fica mais brilhante, não sei explicar, o olho fica com mais destaque. Agora, sabe, isto é de me estar a saber bem, estar a gravar hoje esta maquilhagem, porque eu hoje não me ia maquilhar. Agora estou a maquilhar e estou tipo, ok, Sofia, tipo, não estás com uma cara assim tão má? Agora vou pôr um bocadinho da mesma sombra que apliquei em cima, aqui embaixo, vou esfumar. Agora está na altura de fazer um bocadinho de sardas. Eu juro que hoje em dia ainda me sinto um bocadinho, tipo, what the fuck, eu estou a fazer sardas. É estranho este conceito. Só que ao mesmo tempo, eu adoro. E não é bem fazer sardas, é mais tipo, sujo um bocado o nariz, não sei explicar. Mas sim, o efeito é tipo para ser sardas. Isto está péssimo, mas agora as bato sempre, faço assim. Vou utilizar aqui este lápis que eu gosto muito por acaso, que é da Make Up For Ever. E ele é no tom 506, Endless Cacao, é assim que chama. Agora vou fazer um bocadinho de contorno nos lábios. Eu agora, para isso ir à noite, eu gosto mais de fazer assim. Ah, mas acho que são estes updates. Eu estava com imensas saudades, tipo, de falar, dizer-vos que séries é que ando a ver. Tipo, eu ultimamente também tenho feito o podcast e sinto que é super fácil para mim desenvolver os temas lá e assim. Eu tenho adorado fazer o podcast e queria também agradecer às pessoas que andam a ouvir porque eu sinto que o feedback é incrível. O recém-episódio de todos os domingos no Spotify chama-se Na Lua. Vou agora aplicar só um hidratante labial. Este aqui é das minhas mãos. Pronto, e esta é a maquilhagem. Tipo, fila-se super rápido. Estão a ver? A maquilhagem é muito fácil de fazer. Mas pronto, já, acho que foi este o vídeo. Eu depois, no futuro, quero fazer, tipo, alguns vídeos, se calhar, a mostrar como é que eu faço o styling do meu cabelo. Até porque ele está um bocadinho diferente. Ele está com layers, estão a ver? Eu gostava de fazer alguma coisa sobre isso porque acho que, para mim, no início, foi um bocadinho difícil perceber que penteados é que podia ficar bem. Eu fazer com layers, porque não é uma coisa que eu estou super habituada. Normalmente, eu tenho que vê-lo assim sempre certinho. Mas, yeah, acho que é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado também da maquilhagem. E pronto, acho que é isto. E até ao próximo vídeo, que é na quinta-feira. Tchau.